Ele vem de Aruanda, ele vem trabalhar, ele vem se demanda, ele é seu arirá. Ele vem de Aruanda, ele vem trabalhar, ele vem se demanda, ele é seu arirá. A justiça chegou. Ó Senhor, que é rei da justiça, faça valer o intermédio dos seus doze ministros, a vontade divina. Curifique minha alma na caixoeira, se errei, conceda-me a luz do perdão. Faça do seu peito largo e forte meu escudo, para que os olhos dos meus inimigos não me encontrem. Empresta-me sua força de guerreiro, para combater a injustiça e a coliça. Minha devoção ofereço, que seja feita a justiça, para todo ou sempre. É meu Pai Xangô, é meu Defensor, conceda-me a graça de receber sua luz, e receber a sua proteção. Ele vem de Aruanda, ele vem se demanda, ele é seu arirá. Ele vem de Aruanda, ele vem se demanda, ele é seu arirá. Ele vem de Aruanda, ele vem se demanda, ele é seu arirá. Xangô, 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 Xangô. Xangô, Xangô, Xangô.